Paulo, o que você acha que todo mundo quer nesse Natal? Eu acho que todo mundo quer ficar milionário? Esse é o meu presente pra você! Um super prêmio de um milhão de reais! Essa é a sua chance de mudar de vida! Realizar sonhos! De ter tudo o que você sempre quis! Nessa semana você vai concorrer a nove prêmios de vinte mil reais! E um super prêmio de um milhão de reais! Repete! Um milhão de reais! A sua chance de ficar milionário! São dez prêmios por apenas vinte reais! O melhor presente é o Vale Sorte Milionário! A sua chance de ficar milionário!